E aí gente, que é a Júlia? E aqui é o Daniel, e não se deixe enganar por essa abertura, não, Super Mario World não voltou! Não, voltou agora o Super Mario Saperoto, do Capiroto Satanista do Inferno. Caralho! E esse é o vídeo de Jesus aqui. Meu senhor, só pra vocês terem visto aí, você já sabe o que é isso aqui, né? O que é isso aqui? É Sessão Tortura, com o Daniel, e o Caio Zomario. Não sei nem se é a minha vez, tá ligado? É, mas é sim. É meu presente de volta à viagem. Ah, olha só. De zoar. Bom, vamos lá. Ele tá jogando no controle de Xbox aqui, só pra ajudar. Pedro, valeu por esquecer aqui em casa. Muito bom, Pedro. E é o seguinte, esse é o Caio Zomario 3, eu nunca joguei, só joguei o 2 um pouco na época que a Júlia jogou e tal. E a Júlia acha que eu vou passar raiva, ela não sabe que eu gosto de jogar esses jogos difíceis. Ninguém gosta, velho. Ela tem uns caninhos... Oh! Não sabia. Não sabia. Vamos dar um load aqui, vamos lá. Só vai no começo da fase, né? Sai, gato! Cara, começou... Cara, não tem... Dá pra entrar em algum desses canos? Não, tem o que fazer. Calma, pausa. Porque tem coisa pra explicar ainda. Eu não vou só me fuder dessa vez. Não. A Júlia tá tão de cara com os últimos Sessão de Tortura que ela quer me arrebentar hoje. É, eu tenho várias coisas aqui do meu ladinho, bem aqui, ó. Que eu vou... Ele vai morrendo algumas vezes, eu vou zoando ele pro resto da vida, ver se adianta. E aí, eu vou pegando algumas coisas e vou começar a enfeitá-lo, tá ligado? E ele vai fazer o que eu mandar ele fazer, tipo, ah, faço uma dancinha. Uma dancinha? Cante, fale de tal jeito. E ele tem que fazer. Eita, porra, consegui. Cara, puta, mas começou muito escroto esse... Esse gatinho tá... Caralho! O que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, pula no negócio, velho. Nossa, Daniel. Não nesse. Que isso, velho. Não nesse. Mano, mano, mano. Vem, pula reto, cê é torto. Mário, Mário. Cô no espinho, meu Deus. Cê é muito ruim, velho. Tá com calo, pés, velho. Meu Deus, Daniel. Daniel. Que isso, cara. Não é fácil. Cara, aqui. Isso tem que ir por baixo, eu acho, hein. Mas eu acho que eu não vou poder... Não vou poder pular. Caralho! Caralho, eu tinha conseguido. Eu tinha conseguido. Tinha que salvar morrendo ali, Dan. Ah, não, cara. Parece que é tão legal. Mano. Oh, não. Pelo amor de Deus, vai sair de começar a fase. Cara, é muito difícil. Daniel, eu já vou dar um negócio pra vocês aqui, ó. Daniel, ele é um migazão. Aí foi. Vou salvar aqui. Ele é um migazão. Ele tá sorrindo. Ele tá passando muita raiva por dentro. Porque assim... Sou nada. Eu gosto de morrer. Filha da puta. Sete vezes no mesmo lugar. Caralho! Ele fica muito puto. Tipo, ele começa a morrer, ele fica nervoso. Só que aqui no canal ele faz... Não! Nossa, voltei. Eu perguntei. Nossa, isso vai dar muita bosta, cara. Vai mesmo. Eu tô com medo de sair por você. Deixa eu falar. Ele fica de mimimi. Dizendo que... Que não fica com raiva. Ele fica rindo. Falando palavrão rindo. Como se ele não estivesse com raiva, tá ligado? Eu tenho que voltar ali. Aí, quando ele tá jogando assim, eu e ele assim, sozinho, sem estar gravando. Ele quer matar todo mundo. Ele quebra coisas, ele derruba coisas, derruba a parede, derruba as pessoas, baixa a cabeça na parede. Nossa, eu não preciso mentir pros nossos inscritos também. Tá, mas ele é muito nervosinho. Ele tá só de mimimi aqui. Agora ele tá morrendo tanto que eu já vou começar a enfeitar já. Vai lá. Vai ser um Mega Man cabeçudo aqui, ó. Com um pipi na cabeça. Bem engraçado. Cara, é muito escroto isso aqui. Aí, foi. Atira, filha da puta! Tô ali meia hora, esse canhão atira. Atira, atira a can... Não dá, hein? Não consegue, Moisés, não consegue. Não consegue. Ah, talvez você vai ter que pular na bomba. É, não. É isso que eu tô tentando fazer, cara. Nem isso apareceu. É, porque é difícil, velho. Esse negocinho pulando é muito escroto. É uma musiquinha que ainda tá cantando. Nananina no seu cu. Vou comer o seu brioco. Vai, agora vai, hein? Não, e para o caralho. Ninguém passa dessa barba. Cara, meu... Olha isso, cara. Cara, não dá. Não tem o que fazer. Vai. Vamos fazer no enfeite da sua barba? Podia... Na barba? Podia ser legal, né? Se ficasse. Mas não fecha. Mano, não consigo mais... Não consigo nem entrar no negocinho ali mais. Eu preciso... Será que eu consigo chegar lá, cara? Vai correndo e pula e... E... Tá... Cara, talvez dê. Talvez dê. Se for bem na beiradinha. Seus Mario devem estar aqui pra mim... Hum, viado. Vai. Ó, melhorou, melhorou. É. Já deu o começo. É! Macarena, vai! Mario, seu corno. Para de... Mario. Mario. O que você tá achando do jogo? Do 3, tá legal? Cara, ele começou bem mais difícil, tá ligado? As primeiras fases dos outros... Meu Deus, Senhor Jesus! Não! Como você escorregou, né? Você tá com o Gilol no seu pé, pisou na casa de banana lá em cima. Gilol? Por que Gilol? Ah, porra, cara! Porra, tem o cheiro ali. Que merda, que merda, que merda, que merda, que merda! É neve? Porque você já tá indo com muito... Apertando muito o botão. Assim, vai pra frente, Mario! Aí você não tem como soltar o botão! Você já conseguiu duas vezes, já. Cadê? Eu vou, agora vai. Consegui! Nossa! Também tá jogando com esse controle bosta aí. Se fosse controle bom, já tinha passado. Meu Deus! Ah, cara! Vai tomar no cu, filha da puta! Que caralho, velho! Porra, velho! Você tá com chiclete. De colocar o chiclete lá em cima pra dar uma grudada. Agora eu nunca mais vou subir nesse demônio desse caralho aí, não? Que? Caralho! Não, mano! Ah, vai se fuder, velho! Que jogo arrombado! Caralho! O tamanho do buraco, velho! O tamanho do buraco, ele caiu! Se fosse um buraco desse tamanho, não caía! Desse tamanho. É desse tamanho. É desse tamanho, tá bom? É da piroquinha desse Mario corno aí. Até eu voltei sem precisar voltar. Meu Deus do céu, cara. Tô achando que o botão de voltar... Aí, ó. Aí, ó. Salva, salva. É! Finalmente, Deus! O cara vai que você vai fazer agora. Aqui, ó. Tô com medo de usar o botão errado, velho. Vai. Vai ser massa, hein? Vai ser difícil, hein? Vai, Mario, vai! Mario! Eu consigo, você consegue. Vai, Mario, vai! Vai, um, dois, três, e... Pum! 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 Hum... Muito bom, quase, hein? Vai, Mario! Vai, atira, 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 atira. Isso. Não, Mario, vai rápido que é bom, mano. Não, tira! Atira. Vai. Vai. Fala igual o... Será o... O Mega Man do Carnaval falaria, vai. Mega Man do Carnaval? É. Uma dasva do Replay Night. Se bem que não é Mega Man. Como é que faz isso? Quase consegui de terceira, quinta, sei lá o que é. Nona, de acordo, você não sabe. Vai, Mario, vai, vai, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não pula. Eu não tô pulando, eu só tô apertando pra frente, cara. Eita, porra! Agora foi rapidinho. Mas como? Como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu vou fazer isso aqui? Como? Não tem como? Como você vai fazer isso ainda? Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Morro pra... Eu morri pra bomba de cima. Não pode agitar, velho. Não pode agitar. Vai, atira essa porra aí, ô filho da puta. Você agitou? Exitei. Não agite. Exitei no último. O que é agitar, Daniel? O verbo? O verbo agitar é titubear. Ajudou? Seu de comprovação. Vai. Matou as aulas de português. Titubear significa enfiar o... O tito no cu. O cu. No cu. Meu Deus, cara. Não tem como ali, velho. Abaça. Tem que ser antes. Tem que ser antes até, cara. Eu vou ter que vir bem na beirada da beiradinha. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Bem no meio da testa aqui. Nossa senhora. Tá virando um carnaval isso aqui, meu irmão. Sim. Tá saindo perto do carnaval. Esse vídeo... É. É verdade. Eu odeio fevereiro por causa dessa porra de carnaval, hein. Mas seu aniversário é em fevereiro, Ju. Só gosto de fevereiro por causa do meu aniversário. Sério? Ó, se você quiser mandar presente pra mim, endereço é... Spawn Game Station. Rua Spawn Game Station. Número 6969. Consegui, cara. Nossa, muito bom. Foi só falar em 69 que eu consegui, velho. Já animou aqui a pirominha. Nossa, mano. Olha o naipe disso aqui. Não. Eu salvei sem o casco. Puta que pariu. Tem que fazer tudo de novo. Preciso do casco? Preciso do casco. Se fodeu. Ai, ai. Ainda bem que a segunda vez que você vai fazer as coisas é mais fácil do que a primeira, né, cara? Ai, de primeira? Caralho! Caralho! Bom, voltamos. Ah, mas tem essa parte. Essa parte é muito escrota. Agora vai dar certo primeiro, ó. Não vai correndo no meio, ó. As perninhas dele, engraçada. Nossa, velho! Meu Deus! Eu tava escondendo o jogo, Júlio. Eu não queria falar nada, não. Mas eu sou profissional nesse jogo aqui. Vê se eu não salvo errado agora. Mito dos jogos. Dos jogos. Aê. Tô de parabéns, né? Tá, parabéns, Daniela. Vai! Vai, Mário. Meu Deus, senhor! Ah, é que apareceu um torrinho ali agora. Mano. Hard, hein? Nossa, foi easy. Tá, o que eu tenho que fazer agora, velho? Saulo. Ah, saulo. Agora você vai voltar e vai descer lá porque tem aquele negócio pra salvar. A metade é fácil, tá ligado? Caralho, eu não consigo... Ai! Caralho, que cagada, velho. Caralho, que cagada, velho. Pô, eu jogo muito isso aqui, cara. Salva? Sim, salva. Ah, vai salvar. É, salva. Meu Deus! Por que que eu fiz isso? Eu quero guardar isso aqui. Aqui. Consegui. Nossa, isso aí é do céu. Ah, não, eu precisava usar ele pra pular. Vai. Filha da puta! Talvez seja aqui, ó. Ai! Era ali. Vem, vem! Pula, Mário, seu biado! Vai, vai, vai. Aqui, aqui, pula! Meu Deus do céu! Aí! Foi! Vai! Cara, onde você tá? Meu Deus do céu! Vem, topeira, vem, topeira, vem, topeira! Por que você não pulou, seu bigodudo arrombado? Nossa senhora! Tá com peso no bolso, cagou nas calças, filha da puta! Ele cresceu, Daniel, agora ele tá pesado. É, cresceu. O pinto continua pequeno, né, filha da puta! Essa pirombinha... Pula, bicho! Segura o botão! Pula, filha da puta! Aí, vai, agora vai. É, vai, vai, dá uma praça, topeira! Vai! Meu senhor! Topeira, meu amigo, vamos cair no inferno! Meu senhor! Cara, por que que é tão difícil? Mário, Mário, vem cá, Mário. Olha, olha, olha aqui, vem aqui comigo, Mário, vem aqui comigo. Seu filho da puta! Eu tô... Esse botão aqui faz você pular. Eu tô apertando, corno do caralho! Então, pula! Ele pulou! Pula! Nossa, caralho! Aí, ô! Pulou, pulou. Daí, tá pulando. Pula o inferno e além. Cara, que... Ô, que parte de... Ah, Mário, vai se fuder! Aperta o correr e pula ao mesmo tempo. E isso, pedido. Aí, Ju, obrigado. Agora é o seguinte, agora eu tenho que acertar o casco no bagulho ali de cima. Caralho, acertei tudo de uma vez, velho. Meu senhor! Nossa, pegou até o cavalinho. Yossá! Vamos lá. Cara, foda-se. Não, aqui já... Eu salvei! Caralho! Quebrei o mouse e o microfone, a porra toda. Já tava bom esse mouse. Caralho! Filha da puta, mano! Ninguém sabia que isso ia dar merda, né? Julio, por que você deixou eu fazer isso, cara? Por que você não falou não? Vamos falar no teclado, vamos... Eu não falei, eu não tive minha opinião, velho. Você não deixou eu falar nada, velho. Você tá no microfilmal, você tá lá no chão. A gente tá sendo torta aqui, ó. Puta que pariu, cara! Eu não acredito que eu salvei morrendo, velho. Agora você vai estar sentindo o que o Paitroll sente. Paitroll... Como que você tem coragem a gente fazer vídeo só disso, cara? Caralho! Que jeito escroto, hein? Nossa, é pra... Não dá certo. Aí, foi. Puta do Batman! Nossa, esse vai ser massa, hein? Vai ser massa, né, velho? Ui, meu cu! Ah, vai tomar no cu! Meu Deus do céu, vou quebrar alguma coisa. Eu... Nossa senhora. Ah, eu tô passando um calor. Tava dando uma felicidade a esse calor que eu tô passando aqui. Bula, seu corno! Agora você tá pequeno, você tá leve agora. Perto do botão de correr. Eu tô apertando. Sério, mano? Olha pra minha mão. Vou olhar. Eu gosto de você falar alguma coisa. Você não tava fazendo direito, velho. O que eu tava fazendo direito tava dando certo. Júlia, você não brinca comigo, Júlia. Você não brinca comigo quando eu tô nervoso. Daniel, aperta o botão de correr. Ô, filha da puta! O 1x aqui faz o quê? Nesse controle aí, o x bate. Eu aceitei ali, gente. A gente ia apertar o botão. Puta, que pariu, hein, Daniel. Você faz direito as coisas. Nossa, você tá cabelando de louco. Parece a minha filha. Só tinha aquela... Biscate? Tu vai estar brincando. Ah, tem umas que são... Que maldade, né, cara? Tem umas que são aí. É normal. Por que eu tô fazendo isso? Eu já não sei. Olha, tem um pintinho a cor. Olha, verdade, gente. Nossa, ficou exatamente no lugar dele. Vem no buraco da coruja. Que engraçado! Você riu porque esse cabelo tá ótimo, velho. Aê, caralho! Consegui. É tão fácil. É só segurar o botão de pulo. E o que eu falei pra você fazer até agora? Você falou pra segurar o botão de corrida. Ô, caralho. Eu tinha conseguido de primeira essa parte aqui. Você não tá fazendo direito, velho. Você tá ficando nervoso. É que eu não tô ficando nervoso. Olha, Daniel, sabe como você faz? Aham. Só acerta, velho. Só acerta, Júlia? É, você só acerta quando tiver um negócio passando um de cima e o outro também. Por que não tá pegando no de cima, hein? Porque você não sabe como faz. Ah, te fudei. Você desregulou o negócio. Aê, caralho! Salve, gente. Pelo amor de Deus. Salve. Agora eu não posso errar os botão, velho. É muito escroto ter os botão certos de coisar e não coisar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar... Não do lado, sim, do negócio. Calma. Ó, você tem que fazer não relar nesse negócio preto. Não relar no preto. Não, é. Com o Mario. É. Pelo amor... Aquela puta bigoduda. Salve ali, ali, aí. Salve aí em cima do cavalo, vai. Salve aí. Ai, bigode do caralho! Vai. Cara, por quê, velho? Você tá meio bobo? Ai, vai te fuder. Mas pelo menos eu não tô salvando errado, jamais. Ah, meu senhor! Se salvar errado, já acabou o vídeo. Porque aqui eu acho que eu tô com medo um pouco já. É bom ter mesmo. Ah, mas, mano, do céu! Não é normal isso aqui! Fica segurando o B pra planar. Pra planar? Não tô com a pena, Ju. Não interessa. Vai que funciona. Cara, talvez tenha funcionado. Salve aí, então. Talvez tenha funcionado, velho. Cara, eu tô dando muita dica. Eu vou parar de ensinar a jogar. Como que faz ali? Ah, tem que soltar o Yoshi mesmo. Ah, no caso é B nessa bosta desse controle merda. Vai, vai. 1, 2, 3 e... IAAAA!! Oh, caralho. Eu vou salvar aqui. Mano. O Yoshi durou muito. Meu Deus do céu! Quase que eu consegui de primeira cara! Ia ser muito massa! Agora você não vai conseguir tão cedo. É, agora eu nunca mais vou conseguir. Agora eu vou morrer na primeira bolotinha aqui. Tem mais coisa pra pôr ainda? Quem der é sorte de principiante, né? Ai, chupa aí, otária. Nossa, o que você fez? Você matou? Ah, não quero mais jogar essa bolota. Tem que passar por baixo dele, eu acho. Filha da puta! Vai! Ah, mano. Que que é isso? Aí, consegui! Caralho, Saul! Caralho, que da cu da sorte mesmo, velho. Eu acho. Você quer se matar, velho? Eu tô querendo, pelo jeito! Meu Deus do céu. Não derrubra o seu turbante. Meu Deus do céu. Tá muito bonito. Ah, mano! O que você tá fazendo? Pula pra frente, velho. Ah, meu Deus. Ah, ele voltou! Você tá me desconcentrando, Juliano. Ai, meu Deus do céu. Pula no meu... Júlia. 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 Tá ligado que quando for... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não deu nem ter mais de nome. É hora, hein? Ah, meu Deus. Salve. Ah, não vai atirar mais. Atira, desgraça. Ah, não quer atirar. Não quer atirar. Socorrendo. Cara, eu não consigo nem chegar ali. Filha da puta. Eu tô no final da fase. Não consigo dizer... Ai. Quando você achou que não ia, fumo. É, aí eu te vi... Quando não foi, fumo. Eita, porra. Eita, filha da puta. Pula aí! Cara, aquela parte vai ser impossível. Não sei nem como você passou até agora. Cara, ali vai ser muito zica, cara. Não, eu salvei. Ah, foda-se, foda-se. Sério? Salvei, cara. Puta, que pariu. Eu não parei pra pensar qual que era o botão, mano. Mas é isso aí, então, gente. Se vocês gostaram da Daniel bem feliz jogando, deixa o seu joinha. Fala a sua melhor parte preferida do vídeo, sei lá. O Daniel aqui bem feliz. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Não ajudem ele a escolher um jogo pra mim. E é isso aí. Finalmente consegui deixar o Daniel. Eu paguei na mesma moeda. Finalmente. E segue a gente lá no Twitter, que eu sou o pai do Facebook. Não se esqueça de mostrar o vídeo pros seus amigos. Fala, olha só esse filho da puta! Desse Mario aí, fazendo o povo passar raiva. O vídeo tá engraçado. Bom, já que a gente tá no clima, eu vou até... Vou até que bar. Se você deu uma, duas mil risadas, deixa o seu like, seu favorito. Ó, muito bom! E, cara, Pai Troll, mano, na moral, eu já respeitava antes, agora eu respeito muito mais aí. Puta que pariu! Que jogo do demônio, cara! Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um beijo. E se... Tchau, tchau! Mais... Tchau, tchau!